E quem tá aniversariando no mundo da celebridade? Bom, a gente tem uma lista super legal de famosos fazendo aniversário hoje, também de um evento muito importante, mas vamos aos aniversarianes. O primeiro deles, Zagallo, ex-técnico da seleção brasileira, tá fazendo aniversário. A maravilhosa cantora Fafá de Belém, também é uma das aniversariantes do dia. Melanie Griffith, ex-mulher do Antônio Bandeiras, uma atriz ótima, tá fazendo aniversário. Eric Bana, um ator australiano, também super conceituado em Hollywood, assim como a Gillian Anderson, que é uma atriz que também faz aniversário hoje. A atriz e ex-Paquita, Andrea Veiga, também está soprando velhinhas, assim como o cantor Juanes, o cantor colombiano que é maravilhoso. E a Anna Kendrick, que é uma atriz norte-americana, que tá fazendo bastante sucesso aí nos filmes adolescentes. E ela canta muito. Ela canta maravilhosamente bem. Eu fico arrepiada quando eu escuto essa menina. É aquele filme Pitch Perfect, né? Isso, isso. Que teve o dois, agora vai ter o terceiro. Gente, ela é maravilhosa. E hoje, Marise, é o dia em que o Brasil comemora o aniversário da primeira conquista de medalha de ouro numa Olimpíada em uma modalidade coletiva. E foi em 92, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, que a seleção brasileira de vôleibol masculino conquistou a sua primeira medalha de ouro e trouxe ela para o Brasil. Parabéns aí para os meninos da seleção. Que legal. Devem estar comemorando também essa data hoje. E sorte para a nossa seleção atual, né? Ai, sorte, né? Que a gente sabe da dificuldade que é para conseguir uma medalha. O esforço que a pessoa faz, né? O atleta em si, né? E a gente tá com o coração na mão aí, porque a gente quer ouro, né? A gente quer ouro. Inxalá, né? Conseguimos um, né? É, e agora... Ontem foi maravilhosa a luta da Rafaela Silva, né? Foi, foi lindo. Emocionante. Ainda mais pela história dela. Sim, sim. Foi bem legal. Bem legal. Eu adorei mesmo. A gente vai começar a falar da Anitta. Podemos falar da Anitta, gente. Anitta, ela fez aquela performance na abertura dos Jogos Olímpicos. E a gente assistiu pela televisão, foi tudo muito legal. Só que aí o pessoal da imprensa americana ficou de olho nela e falou, Gente, quem que é essa mulher? Ela é uma versão brasileira de Beyoncé, aquela mistura samba com bossa nova, pop. E tem um gingado, assim, muito parecido com o da Beyoncé. E aí foi divulgado simplesmente pro principal jornal do mundo. Uau! E Anitta chamou a atenção. E olha, aqui no Brasil ela fez sucesso, né? Ela faz sucesso, mas pelo funk. E ela fez uma apresentação mais voltada pra MPB, com um toque de bossa nova ali do lado do Caetano e do Gil. E deixou o pessoal, os gringos... Enlouqueceram. De boca aberta, viu Marise? Mas ela tem o seu charme, ela é bem charmosa. Ela é maravilhosa essa menina. Ela canta muito também. E quando eles verem o estilo que ela canta e o jeito que ela faz os clipes, aí eles vão enlouquecer de vez. E a Anitta tá num momento que ela quer divulgar bastante o trabalho dela e ela está investindo na carreira internacional. Então ter esse tipo de atenção espontânea do principal jornal impresso do mundo, Anitta, tu marcou um golaço, minha filha. Então não tava nem jogando, mas marcou um golaço. Muito! E, Gabriel, é tão estranho porque ela falou há pouco que iria trabalhar, né? Na verdade, pra poder conseguir essa carreira internacional. Ia trabalhar muito, porque tava estudando inglês. E, de repente, do nada, boom! Tudo que ela fala parece que aflora. Muito legal isso. E ela tem uma grande aceitação do público brasileiro. Eu acho que, assim, mais importante do que tentar fazer uma carreira internacional e tudo mais, é conquistar o público brasileiro, que é o público brasileiro que vai dar força pra ela se tornar uma superstar. E aqui no Brasil, eu acho que são poucas as pessoas que não gostam da Anitta, viu? São pouquinhos. Tem aquele jornalista lá, o William Wack, que tentou derrubar a Anitta ao vivo, mas ela deu uma sambada na cara dele lá na transmissão da Globo. Que ela deu... Enfim, ela acabou com essa má vontade dele. Enfim, eu conheço poucas pessoas que não gostam dela, e ela merece todo esse sucesso. E eu torço pra que a Anitta seja, assim, a nossa futura Beyoncé. Ai, vai ser, viu? Eu também tô na torcida, eu gosto muito dela. O que a gente vai falar agora, além dessa boa notícia da Anitta, que foi comparada com a Beyoncé maravilhosa? Exato, a gente vai falar de outra pessoa também que eu admiro muito, que é a Aline Moraes. Ai, ela é incrível também. Sim, e ela vai ser a vilã da novela Rock Story, que é a próxima novela das sete. Vai ter essa pegada de humor e musical, vai ser super legal pelo que eu tava lendo, viu, Marisa? Pois é. Só que aí surgiu uma história publicada lá pelo Jornal Extra, dando a entender de que ela e o ator João Vicente de Castro, integrante do Porta dos Fundos, estão numa sintonia perfeita. E a notinha que eles publicaram... O que que eles falaram? Dá a entender de que essa sintonia tá muito exagerada, viu? Que eles não se desgrudam. Ela não é casada? Ela é casada e ele é solteiro. Então, como que eles mandam uma notícia dessa? Pois é, é complicado, né? Quem tá falando, quem tá dando essa notícia é o Jornal Extra, a coluna Retratos da Vida, que falou que eles não se desgrudam nos bastidores da novela, viu, Marise? Pois é. Eles vão contracenar juntos em Rock Story. Inclusive, a Aline Moraes, que vai ser a vilã, ela vai ter o coração disputado pelo João Vicente de Castro e pelo Vladimir Brista, né? Vladimir Brista, que há anos não faz numa novela. E o João Vicente de Castro vai estrear como ator de novela em Rock Story. Essa notícia, assim, né? Com esse cunho um pouquinho mais apelativo, eu não sei se é só um momento, assim, de descoberta mesmo dos próprios atores, tanto da Aline quanto do João. Então, o trabalho da personagem, pode ser. Pois é, deles se entrosarem bastante nos bastidores e entenderem que seja necessário essa convivência maior. Claro, as pessoas percebem isso quando os atores não se conhecem tanto. Claro, claro. E quando eles não se veem, né? Quando eles se evitam ou não se veem com tanta frequência, aí surge notícia falando que as pessoas não se bicam, né? É quando estão muito próximos, surge notícia de que estão próximos demais. Tudo eles olham com maldade, né? Exato. A Aline Moraes, ela é casada com o cineasta Mauro Lima, com quem ela teve um filhinho já. E o Mauro Lima está super tranquilo em relação a essa aproximação dos dois, viu, Maris? Tanto que tem uns 15 dias que ele mesmo publicou uma foto da Aline junto com o João e estava a Mariana Chimenez também na mesma foto. Então, assim... Tem nada a ver. É trabalho. Ele está vendo como trabalho. Se surgir algum relacionamento, a gente fala depois. Mas, por enquanto, gente, minha percepção, eu acredito que eles estejam somente nesse clima de entrosamento. Porque o João Vicente, eu já estive com ele algumas vezes profissionalmente, ele é uma pessoa envolvente. Você começa a conversar, você não quer sair de perto dele. O assunto flui, flui, flui. Teve uma entrevista recente que eu fiz com ele, tem umas duas semanas, umas três semanas, na verdade. Gente, era para durar, assim, 10 minutos. A gente ficou 40 minutos conversando. E foi super legal. Ele é entregue, né? Dizem que ele realmente se envolve com as pessoas. E ele é inteligente. Ele tem bastante... Ele desenvolve bem. Então, eu acredito que seja mais por isso. Porque ele é um rapaz cativante e envolvente. Sem contar também que ele é muito charmoso. Muito charmoso. Eu vi um dedinho aí de suspeita. Ele é bastante charmoso. Mas, enfim. Deve ser amizade mesmo. Eu torço para que seja amizade e entrosamento para a novela. Sim. Né? Vamos esperar. Sim. Vamos ver o que vai dar. Né? Espero que não seja isso. Eu espero que não seja nada ruim. Mas, se for, você vai saber logo mais. Vai saber logo mais. Ai, mas parece que, agora mudando completamente de assunto, mas falando de relacionamentos também, a Fernanda Souza tá que tá num ciúme, hein? Pois é. Ela nunca foi muito tranquila em relação ao Tiaguinho. Ela sempre ouvia umas conversas de que ele dava umas escapulidas aqui, umas escapulidas ali. Mas, foi lá e casou mesmo assim, né? Ela enfrentou tudo isso, foi e casou. Só que, agora, como ela tem sido mais frequente nos shows do marido dela, até porque ela não tá fazendo nada de novela, tá gravando uma série pro Multishow, mas daqui a pouco termina, ela tem sido mais frequente nos shows dele, acompanhado os bastidores, ela tem visto coisas que não tem agradado muito. E tá dando barraco em público. Ai. O último foi nesse final de semana. O que que aconteceu? É, ela viu... Desculpa, nesse final de semana... É, foi nesse final de semana. Ou, desculpa, na sexta-feira, na abertura da Olimpíada, gente. Ah, e o que que aconteceu? Pois é, ela viu que o Tiaguinho tava, assim, super de olho na modelo Isabel Goulart. Ficou olhando, falando demais da beleza dela. Ela foi lá, deu um chega pra lá nele. Pois é. Só que aí, depois, a Fernandinha foi até, foi lá no Instagram e até postou uma foto dela, junto com a Isabel e o Tiaguinho e tudo mais. Mas, o que rola aí nos bastidores, segundo a coluna Retratos da Vida lá do Jornal Extra, é de que ela ficou pé da vida, ficou marara. E tem uma história também de que ela deu um barraco com o Tiaguinho num restaurante aqui em São Paulo, sabe? E parece que o negócio tá ruim ali, viu, Marise? E ela tá nervosa com o marido. Mas, Peline, os homens normalmente olham. É comum. Mas não quer dizer que ele esteja desejando. É. Não é? É, mas imagina também pra ela, né? Sei lá, depende. Acompanhada, né? Ficar vindo o marido dela olhando pra outra mulher e do lado dela. Caraca, moleque, né, Tiaguinho? Isso é uma pisada no tomate. Mas tem que ver o jeito que ele tava olhando. Porque, vamos supor, se uma Gisele Bündchen aparecesse, até eu ia ficar olhando. É, exato. Aí a gente não tem como desgrudar o olho dela, né? Você entende que nem a Isa Goulart é linda também. É maravilhosa. É maravilhosa. Só que, eu acho que pra Fernandinha, eu acho que não foi uma olhadinha assim, sabe? De ponto de olho. Foi uma coisa um pouco mais descarada. Pra ela ter dado um barraco, eu acho que pegou feio. Quem será que tá errado aí nessa história? Será que ele realmente olhou? Ou ela tá se excedendo? Ou ela tem razão? Eu não quero tomar partido pelo lado de ninguém. Porque eu não convivo com os dois. Mas a gente sabe que a Fernandinha já tá, assim, escaldada de ouvir histórias ruins a respeito do marido dela. Então, agora que ela tem sido mais frequente, talvez ela esteja tentando domesticar o menino, sabe? Falar, opa, olha aqui. Você é casado, rapaz. Você é casado, né? Não pode ir pra farra, assim, não. Não, e ninguém merece um negócio desse. Acabou de casar, né? Bom, a gente vai falar sobre a novela das nove, a flor... A lei do... A flor do amor? É isso. A flor da pele. Eu tô confundindo. A lei do amor, que é a próxima novela das nove... Com a flor da pele, que é a da Glória Pérez, que vai estrear só no ano que vem. Tá. Mas a gente vai falar sobre a Paola Oliveira, que vai ser uma das protagonistas dessa novela. Uau. Essa novela vai ter um trio de protagonistas maravilhoso, viu, gente? Vai ter a Bruna Linsmaier também, no lugar da Débora Falabella. Tá. Serão quatro protagonistas, depois eu conto melhor a história. Porque hoje o que a gente vai falar é da Paola Oliveira, que já foi definido como será o personagem dela. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma policial que luta MMA. A gente vê a Paola, né, nessa figura doce... Exuberante. Exuberante também, ao mesmo tempo. Agora a gente vai vê-la partindo pra pancadaria. Uau. Exato. Ela não vai deixar os homens passarem por cima dela, não. Que legal. E por ser uma novela da Guara Pérez, Marisa, o que a gente sabe é que as mulheres são sempre muito fortes. Elas têm uma personalidade muito marcante, elas não deixam os homens passar por cima delas. Então, podemos esperar Paola Oliveira de um jeito bem diferente do que a gente já viu até hoje. Que legal. Vamos combinar que ultimamente ela tem feito umas mocinhas meio ensouças, né? A única série que ela fez, que ela mostrou lá, o bumbum dela, foi, enfim, a grande sensação que a galera ficou falando bastante dela, foi um outro marco na carreira dela. Que a personagem tinha uma coisa diferente. Sim, sim. Um elemento mais rácido, né? Mais sensuado. E agora, essa novela pode mostrar um novo lado da Paola Oliveira. Só que aí o povo em casa fala. Ah, mas agora a Pérez faz aquelas palhaçadas de mandar o Brasil, fazer aquela mistura de Brasil com o Egito, sabe? Que não dá. Tenta fazer aquela mistura que, no fim, gente, é cafona, mas a gente gosta, né? É, porque ela explora outras culturas, né? Exato. Mas aí fica daquele jeito, ah, leva pro Marrocos e o povo lá fala português, né? Fala melhor do que a gente. Ah, mas aí não tem como, né? É exigência demais, esse pessoal é pouco. Essa novela não vai ter nada disso, tá, gente? Porque a Glória Pérez já mandou avisar que acabou a trilogia dela de fazer esse intercâmbio do Brasil com outros países, encerrou em Salve Jorge, né? Quando ela fez o intercâmbio com a Turquia e agora vai ser uma novela 100% brasileira. Brasil. Exato. Eu acredito que o custo caia na planilidade. Caia bastante. E nada impede, assim, de ter uma ou outra cena gravada fora do Brasil, assim como a maioria das novelas fazem. Mas a trama mesmo, ela é brasileira. Não vai ter nada disso. Ah, é tráfico de pessoas. Ah, é mistura de cultura. E você acha que a Paola vai surpreender nesse novo desafio? Eu espero. Porque pra ser lutadora, você tem que secar o corpo, ficar com o shape perfeito. Mas eu vou contar outro detalhe. Parece que o cabelo dela vai mudar bastante. Será que vão deixar bem curtinho? Vão. Pra ser policial, tem que ter mais movimento, né? Quem tá dando essa notícia, quem publicou hoje foi o colunista Flávio Rico, lá do UOL. E ele falou que uma das expectativas maiores nos bastidores é em relação à mudança do corte de cabelo. Como ela vai lutar, não vai dar pra usar peruca nem nada. Tem que cortar e ser real. E esse cabelão que ela tem, né, que é natural, ele é muito volumoso e tudo mais. Não combina muito com a profissão de uma policial, né? Tem que ser assim, da altura do seu, pra menos, né? Pra dar uma praticidade pro trabalho. Se ela, pra chocar, eu ia deixar bem curtinho. Joãozinho, já pensou? Bem joãozinho. Ia ser demais. E secar bastante, igual aquelas atrizes de Hollywood que estavam fazendo. Se preparam anos pra trazer um personagem lindo. Que é com o rosto mais quadrado, assim, né? É, aquela coisa mais forte, mais parruda. Ai, quero ver, adoro ver esses desafios. Eu também. Adoro, adoro, adoro. Quem que a gente vai falar agora? Ah, e a Thaís Versoas. Pois é. Que lindo bebê. Ela publicou a primeira foto ao lado da filha dela. A coisa mais linda. A gente tem aí, diretor, pra mostrar? Vamos dar uma olhadinha. Eu queria mostrar pro pessoal, olha só que coisa mais linda é a Melinda, gente. Ai, que fofa. Que é a filha da Thaís com o Michel Teló. Ela nasceu tem, faz um mês, eu acho, gente. Se eu não me engano, tem um mês, exato. Que lindo. E, gente, é uma gracinha. E a Thaís e o Michel estão encantados. Vazou esse latido? Eu não sei se vazou, mas a Lolita tá louca pra entrar aqui. Desculpa, nasceu na semana passada, gente. Falei bobagem aqui, perdão. E ela é uma gracinha, menina. Eu sei que o Michel e a Thaís, eles estão embasbacados. Tanto que o Michel, uma fonte minha comentou comigo, o Michel, ele tá cumprindo com a agenda de shows dele. Ele tá ligando todos os dias, mais de cinco vezes para a Thaís. Quem não ligaria? Saber se está tudo bem com ela e com a filhota. Imagina, né? A menina acabou de nascer, fazendo show do outro lado do país. Mas, enfim. Muitas felicidades pro casal. Esse é um momento único, né? Sim, sim. É o começo de uma nova história pra eles. É um casal que deu tão certo, que as pessoas falaram tanto. E aí, tá tudo lindo. E a Thaís Fersosa, ela tá no ar, né? Na novela Escrava Mãe. E essa novela foi concluída no ano passado. E logo quando ela terminou a gravação, ela descobriu que ela tava grávida. Então, talvez, mais no finalzinho de Escrava Mãe, a gente vai poder perceber o rostinho da Thaís um pouquinho mais cheio, que era de quando a Melinda já estava a caminho, gente. Ai, muito amor e felicidades pra esse casal maravilhoso. Que linda, né? O que a gente vai falar? A gente só tá dando notícia boa, né? Sim. Claro que teve aquela um pouco ácida, da Lini, Moraes, mas tudo bem, deixa pra lá. Parece que tá tudo bem, afinal de contas, né? Já que a gente tá falando desse clima, né? Falando de relacionamento e tudo mais, a gente vai falar do mais novo casal da praça. Seu Jorge está namorando, sabe com quem? Quem? Eu não sabia, né? A neta do Lima Duarte. Quem é ela? Pois é, gente. O nome dela é Karina Maluf. Ela é publicitária e tem 31 anos de idade. Tem uns dois meses aí que o Seu Jorge tinha anunciado o fim do casamento dele com a Mariana, que é a mãe das filhas dele. Ele até tinha postado no Instagram uma mensagem. A Mariana tinha inspirado até uma música que o Seu Jorge publicou, que se chama Mariana. Mariana. E aí a gente comentou na época sobre o fim do casamento e todo mundo falava, ah, mas eu acho que ele tá com outra, tá com outra. Não, gente, não estava com outra, tá? Porque com a Karina, eles se conheceram há um mês num evento que rolou lá no Rio de Janeiro. Foi na inauguração de uma exposição do artista plástico Marcelo Marins, que é marido da atriz Carolina Ferraz. Foi nessa ocasião que eles se conheceram, tem um mês. E aí, desde então, não se desgrudam mais. Daí o Seu Jorge com a Karina Maluf, novo casal da praça. Será que vai ter uma música Karina depois? Ah, certeza, certeza. E ele tá tão bem, ele tá numa fase extraordinária. A voz do Seu Jorge, gente, é maravilhosa, né? É imbatível. Eu já fui em dois shows dele, é de arrepiar. Ele tá numa turnê agora com a Ana Carolina de novo, né? Ah, de novo. Esse foi junto. Foi aquela parceria que eles fizeram no ano passado, cantando É Isso Aí, que transformou o Seu Jorge no que ele é hoje, né? E ele é, e é ator também. Tudo que ele faz vira ouro. Pois é. É impressionante esse homem, né? E as meninas dele também são de ouro, as filhotas dele, viu? Não, só pegando um gancho aí no seu comentário. Só pegando um link. Tá certo, tá certo. E parece, trocando completamente de assunto, que a Bárbara Paz fez uma declaração maravilhosa nas redes sociais. Pois é. O Hector Babenco, que faleceu há pouco tempo, né? O cineasta argentino, mas de sangue, completamente brasileiro. Faleceu há pouco tempo e ele era casado. Vivia junto com a Bárbara Paz desde 2007. Eram casados, né, gente? E a Bárbara ficou super emocionada com essa saudade que ela tem sentido do ex-marido dela, né? Do Hector. E publicou uma mensagem super emocionada no Instagram. A mensagem é um pouco grande, mas eu vou ler só um trechinho aqui. Só um pedaço, né? Pro pessoal saber exatamente o que ela comentou, né? Ela falou assim, uma das partes mais emocionantes, Marise. Acordo e me viro para te abraçar. Só o que encontra é um HD ao meu lado. Você deixou gravado todas as vozes, silêncios e imagens para minhas retinas. Às vezes choro, às vezes sinto você em mim. Uma voz que diz, reage, reage. Você virou uma voz. Escreveu a atriz. Poético, né? Nossa, você é imaginador. Poético. De uma pessoa que você ama e foi embora, assim? Pois é, e a Bárbara... Não pode mais ver e tocar. A Bárbara era muito apegada ao Hector. Muito apegada. Ela era também uma das musas inspiradoras dele, né? Tanto que nos últimos trabalhos dele no cinema, ele sempre envolveu a Bárbara. Os textos que ele desenvolveu para o teatro eram direcionados para a Bárbara. Foi um relacionamento que teve algumas idas e vindas, mas eles conseguiram contornar sem deixar os escândalos públicos, sabe? Sempre foi uma relação de admiração mútua. E, enfim, ela está triste, está tentando lidar com a saudade. Só que ontem, quando eu vi essa publicação dela no Instagram, eu confesso que o meu coração deu uma tremida, viu, Marise? Nossa, eu imagino a dor que ela deve estar sentindo, né? Pois é. Fica aqui o nosso carinho, o nosso apoio. Que legal ela compartilhar isso nas redes sociais, porque ela tem muitos, muitos fãs, né? Sim. E é uma baita de uma atriz, Marise. Nossa, ela é de uma profundidade, as personagens dela. Incrível, eu sou fã. Aquela história confusa que eu prometi no começo do programa, da banda que ganhou um reality show, que está fazendo um novo reality show e tem concorrentes de outro reality show participando. Calma, gente, é simples. Lembra da banda Malta que venceu a primeira edição do Superstar? Aí a música, ó. É poderosa, né? Incrível de todos eles juntos. Pois é. Essa foto que a gente está vendo aí são das pessoas que querem ocupar a vaga deixada pelo Bruno, que é esse vocalista dessa voz marcante, que ajudou a banda Malta a vencer a primeira edição do Superstar. Então, é o seguinte, a banda Malta está promovendo um reality show que vai ser exibido a partir de hoje no site oficial lá da Globo, G Show, e que eles vão testar, serão seis episódios que eles vão testar esses nove concorrentes que querem ocupar esse posto, né, de vocalista da banda. Que difícil. Pois é. Entre os concorrentes, um detalhe, está a Luana Camará, que foi um dos destaques da segunda edição do The Voice Brasil. Ela é a única mulher concorrendo e essa menina tem uma voz maravilhosa. Ela já esteve aqui na Revista da Cidade. Ela é meio rock and roll, né, a sabinha dela. E ela já veio aqui na Revista cantar pro público de casa, então os nossos telespectadores já conhecem muito bem a Luana. E ela é uma das fortes concorrentes porque ela tem uma voz muito marcante, né, e é a única mulher também. Acredito que a torcida vai ser grande. Só que tem um outro concorrente muito bom lá, que é o Alírio Neto, que, enfim, está ali na foto ali do coletivo. É um ator que está se destacando nos espetáculos musicais aqui de São Paulo. Dá uma maravilha o rapaz. Ele está em cartaz agora com aquela peça We Rock You, que é baseado nas músicas do Queen. Ele canta maravilhosamente bem. Ele tem uma potência maravilhosa. Vocês já vieram aqui? Já vieram? Já. Ah, ótimo. Nossa, cantam muito. Já sabe de quem eu estou falando. Já. Então, esse reality show vai ser exibido a partir de hoje, lá pelo site do G Show, e é engraçado por toda essa maluquice, né? Uma banda que vende um reality show, fazendo um novo reality show, é bem legal, gente. E tem gente muito competente lá. Mas eles demoraram, né, assim, para fazer uma divulgação sobre isso, porque... Assim não nada. Demoraram porque eles estavam decidindo. A banda queria saber primeiro o que eles iam fazer. Porque o Bruno era uma pessoa muito marcante. Você falava da banda malta, automaticamente vinha o Bruno na mente, né? Ela é uma voz inconfundível dele. Exato. Antes da próxima, deixa eu agradecer o look que está lindo. Calça heringue 0800 473114. Blazer é da Besni. Telefone é 33570500. E Brinks Ledaimon. Bem bonito. 0 operadora 19 338 1906. Muito obrigada. Está lindão mesmo. Mais uma. A que eu prometi no começo do programa, a foto do Fernandinho e da Ofélia, que é o Lúcio Mauro e a atriz Cláudia Rodrigues. Eles fizeram esse casal icônico no Zorra Total durante um bom tempo e eles se reencontraram no final de semana. Está aí a foto postada pelo Lúcio Mauro Filho. Os dois lutam para se recuperar aí de um tratamento de saúde. O Lúcio Mauro teve um AVC e teve alta há poucos dias. A Cláudia Rodrigues faz o tratamento dela contra a esclerose e também fraturou a perna, desculpa, o tornozelo, numa tentativa de assalto recente em Curitiba. Enfim, os dois estão lutando pela saúde. Os dois estão se apoiando, né? Eu acho uma graça quando tem essa força. Muito obrigada por hoje. Um beijo. Obrigada pela sua audiência. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.